Vem na sua cara Vem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar Oi, pra quem não me conhece eu sou o Lauro Ferreira E esse é o meu canal Tastolo Tais Se inscreve no canal, deixa o like, segue minhas redes sociais Bora pro vídeo novo Isso aí é a música do vizinho, né? Não é edição não Bora pro vídeo E aí galera, começando mais um vídeo aí no canal E tamo fazendo o que? Tamo... Que tal o que? Ah, bagaceira Tô fazendo a trilha agora Pô, a gang da trilha E a gente vai subir, vamos fazer a trilha Eu já fiz essa trilha aí pra vocês, tem um vídeo Vou deixar aqui, linkado aqui em cima Vai te tomar banho? Vai tomar banho? Olha o trailer! Tinha um trailer ali, ó, que massa! Uau... A trilha com a gente é assim, ó, energético Vamos que vamos! Agora o negócio é o seguinte Nós vamos fazer uma pegadinha aqui Vamos pegar, parar um carro Pedir pra o carro parar Pedir carona E daí a gente vai pegar e sair correndo pro meio da trilha Os homens, daí a posta aí Os homens, o que? Esse aqui é o Bunda Mole, rapaziada É, Bunda Mole Diz que é do Rock'n'Roll Pra mim tá do Calypso Vamos pedir carona, vamos ver se vai dar certo A gente tá aqui pedindo carona Para aqui Para aqui, para aqui Bora, pular É Rock'n'Roll, não é porra? Eu tava filmando o tempo todo Agora vamos entrar nessa água gelada do caralho Desafiado por ele Gelada pra caralho Vai, tá cããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Com alegria! Já Guilherme? Estou deixando as peninhas? Foi, foi, foi. Pega, Lauro! Não se apavora! Se apavorou faz tempo. Pega! Mãe em pé! Mãe em pé! Manda ali! Ai, estou cansado, meu Deus! Me ajuda, me ajuda! Ai, nunca vai ter peito os braços da minha vida. Pô, foi muito louco, gente. Eu não sei nadar e foi uma experiência muito boa. Essa é uma piava do banheiro. Cuida da camara aí! Tira a mão! Meu Deus! Onde? Oh, oh! Ele ficou bem na aranha! Onde está a aranha? Ela não se picou, não! Ela disse que eu joguei uma aranha em cima dela. Olha só que louca! Chegamos aqui nos pocos altos. Que massa, massa, massa! Que chato! Só quer que eu fique batendo foto. Eu acho que eu sou fotógrafo. Onde? Onde? fonデ vírusaying. Que aranha no indivíduo. pela pesquisa homenacomelida Daí lá, a bebida não pode consumir. Aí ele usa assim, está a forma de guaraná. Aí ninguém te confia, né? Não, nada a ver, irmão! Nada a ver, o cara traz isso aí porque é pra facilitar, não trazer uma garrafa inteira, então traz uma garrafinha pra todo mundo dar um golezinho, e a autora tá aqui mesmo, é só um experimento. Dá pro gato. Tá vindo chuva lá no Cambirela, mas vamos disparar. Coisas valiosas de verdade não se pode enxergar nem tocar. O verdadeiro tesouro nem um cofre é capaz de guardar. Coisas valiosas de verdade não se pode enxergar nem tocar. O verdadeiro tesouro nem um cofre é capaz de guardar. E aí O que é que faz O que é que eu vou tá daqui da trilha Pô, foi massa pra caralho Olha só como tá, viu só? Tem esse blog da Cachoeira Ladies and gentlemen Não, não escreve nada eles, tá bom, fica tentando ler, não tem nada disso Vamos, 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 mostra pra eles Mostra a plaquinha, mostra a plaquinha Mostra a plaquinha Mostra a plaquinha Vai passar os carona, vai Vai passar os carona Não, assim, meu filho Isso, acho que a gente tá pedindo carona Ai, seu putão Ai, o cu cagado Ai, que loucura Ó, tô aprendendo a pegar carona com o lá, o carona Carona A gente tá pedindo carona aqui, ó Ali já passei Ó, tio O Feliz, tô feliz Rapaziada Quem não é inscrito aí se inscreve no canal, não esquece de deixar um like É isso aí, é nóis Segue minhas redes sociais Ó, pra finalizar Re-segue 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 Eu sou baiano, re-segue, não sabia Tem que seguir e re-seguir Entendeu? É Re-segue 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 Obrigado.